Por 2 a 1, Gerencio conseguindo dois resultados importantes de forma seguida, voltando ali para a parte de cima da tabela. Marcos Rocha, tentou para o Rodriguinho, gol do América! Rodriguinho, número 10! Aos 9 minutos de bola rolando, a nossa câmera colocada lá no alto mostrando, no detalhe a bola do Marcos Rocha de primeira e também de primeira a finalização do Rodriguinho. Olha só, Marcos Rocha chegou, agora acertou e acertou na moral. E a finalização do Rodriguinho sem deixar a bola cair por esse ângulo. Agora, Rodriguinho, bonito, lado de dentro do pé, Cavalieri chegou a tocar nela, mas não deu. E o João Sorrisão já recebe a homenagem na tarde do domingo do Rodriguinho, com o Léo ali de coadjuvante. João Sorrisão, que ganhou um novo tema do Exalta Samba, mas ficou bom demais. De novo o Edinho, uma indolência impressionante, perdeu com o Alessandro, que botou em profundidade para o Léo, carregou o Léo, o Gull, caiu, desmarcou! É pênalti do Gull sobre o Léo! O Gull está inconformado e já está punido com o cartão amarelo. A gente vai rever a jogada, a chegada do Gull no Léo. Vamos ver de novo, olha o lance aí. Toda a tensão na bola. José Roberto Reit, o pepino é contigo! Não, não tem pepino, um toca na bola. Nesse momento, ele tocou na bola, o jogador se projeta, cai, até tiro de meta, porque a bola foi tocada por último pelo jogador do América, não foi pênalti. Concentração do garoto Alessandro, partiu para a bola, Alessandro para a cobrança, gol do América! Alessandro número 9, de pênalti! Amplia para o América! A Valieri trocou de lado em relação ao pênalti da última quinta-feira, o Alessandro não. Bateu exatamente no mesmo lugar que o da Alessandro bateu, né? Deve ter passado pela cabeça dos dois, o que fazer, o que deixar de fazer, follow-up! Gol do América, Alessandro faz 2 a 0 para cima do Fluminense! Alessandro tirou, contra-ataque do Léo, e o Gull marcando, e o Léo botou na frente, e o Gull botou o Léo no chão! Vai ser expulso. Vai ser expulso, o Gull já tem o cartão, era uma clara e manifesta. Se não fosse, era no mínimo, ele pega pelo ombro na camisa assim, e parece ser um judô. Pega pelo kimono e bota o cara no chão. E bota no chão, exatamente, você vê que ele vai no interno, ele vai empurrando, o primeiro não consegue agora, então ele empurra. O jogador do América tinha a possibilidade de chegar mais próximo. Ele não impede uma manifesta oportunidade de gol, mas comete uma falta em que o cartão amarelo se justificaria, e como já tinha, o cartão vermelho. Já passamos de meia hora a 31 minutos. Levantamento para o Marcos Rocha, saiu na cara do Diego Marceau! Gol! Gol do América! Marcos Rocha número 2! Amplia para o América, aos 31 minutos! Saiu na cara do Diego Cavalieri, bateu, o Diego ainda tentou, para passou sob o corpo dele, e foi para o fundo da rede. O Marquinhos errou na hora do toque de cabeça. E o Marcos Rocha, de pé direito, para fazer o terceiro do América. América que não vence desde a primeira rodada, ganhou do Bahia por 2 a 1. Não só vai ganhando do Fluminense na estreia do Gimani, como vai goleando o Fluminense, né Luiz? Uma falha individual, o Marquinhos tentou de cabeça para atrasar para o Cavalieri. Mas estava mais ou menos desenhando isso em função do placar do Fluminense, tendo que sair com o jogador a menos. Quer dizer, um jogador, um lançamento longo, fez com que o Rocha fizesse o seu gol, que inclusive está fazendo uma ótima partida aí, do lateral. Luiz. Diga. O Marquinhos, ele rasgou a própria camisa após o lance, após o gol do América que estava na marcação, não se conformou com o lance e rasgou a própria camisa e está aqui fora. É, o Marquinhos tem que trocar a camisa, né? Não é, José Roberto Reit? Se ele rasgou a camisa de raiva dele mesmo, não pode continuar assim, né? Não, não tem, tem que trocar. Exatamente. E evidentemente tem que saber o prejuízo do uniforme. Tem que ter outra outra camisa para poder utilizar, né? O árbitro já está pedindo. É, mas o Marquinhos agora abre os braços com os roupeiros, sinceramente. É, eu tenho. O roupeiro vai saber que ele vai rasgar a camisa, né? Exatamente. Até agora ninguém encontrou a camisa com o número dele, Luiz. É, mas eu vi o Denilson ali desesperado, um dos roupeiros do Fluminense entrando no vestiário e provavelmente agora vai entregar ele uma camisa de outro com outro número. Talvez não tivesse o número 7. Pode, Wright? Pode, pode. Ele pode comunicar e o número 18 não foi utilizado em momento algum por nenhum jogador do Fluminense. Aliás, não. No reserva, o Ciro está com 18. E aí, essa já está relacionada, ele não pode entrar com essa camisa. Ele tem que ter uma camisa de um número diferente. O juiz está pedindo para ele entrar, mas não viu ainda as costas, né? O Sandro Beira-Rit. É. Mas então, aí, Wright. São três substituições que o Fluminense fez. É, não, foi a segunda, é. Três, três, quatro, oito. Aí ele pode fazer uma... Não, não, é. Só fez duas. Ainda tem mais uma chance. Exatamente. Então, ele deu uma camisa diferente. Um número diferente e o nome, evidentemente... Aí você viu o Matheus. Recebe na direita. Vai para cima da marcação do Otávio. Levou a marcação. Bateu de canhota. Segurou. Largou. Voltou Araújo. Foi na dividida. E o Sandro Beira-Rit. Deu pênalti. Está marcando. Deu pênalti, né? Pênalti. Pênalti. Deu pênalti do goleiro. Do goleiro Neneca sobre o Araújo no rebote. É, o pé esquerdo do Neneca definiu a situação da penalidade, porque ele vai jogar... No momento que ele toca a bola, ele vai jogar. Essa perna levanta, atinge o adversário e o pênalti em cima foi bem marcado. Já está autorizado o Rafael Moura. Partiu. Bateu. O Neneca. O Neneca defendeu. E comemora muito com os companheiros. E defendeu bacana, viu? Foi lá no canto direito. Ele tem um passo à frente, embora mantendo um dos pés. Ou tentou manter um dos pés sobre ali.